Se brotar na penha vou acionar E a bolsa do doze vai recuar Muita atividade pra cima do nosso Depois que ele passar o menor vem e faz a ronda Tá sendo vista aí mano, lá na quinta da família A viatura piscada, tá parada De cima da loja e os criados acorde Viciado vem e nós lucra no pinote Na penha é assim, tá tudo monitorado Não passa nada, nem pode se passar Tu tá furado, tu tá furado Aê da viatura, vai patrulhar por aí mesmo E patrulhar que os acessos É bala na penha é Feita o nosso sistema Feita pra ver, feita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo alemão Feita o nosso sistema Feita pra ver, feita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo alemão Se brotar na penha vou acionar E a bolsa do doze vai recuar Muita atividade pra cima Depois que ele passa o menor vem e faz a ronda Tá sendo vista aí mano, lá na quinta da família A viatura piscada, tá parada De cima da loja e os cria da sacode Viciado vem e nós lucra no pinote Na penha é assim, tá tudo monitorado Não passa nada, nem pode se passar Tu tá furado, tu tá furado Aê da viatura, vai patrulhar por aí mesmo E patrulhar que os acessos É a bola da penha e o complexo alemão Feita o nosso sistema Feita pra ver, feita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo alemão Feita o nosso sistema Feita pra ver, feita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo alemão É a penha e o complexo alemão